Algumas semanas depois de o TLC confirmar que a vida de Jess vai voltar para a sétima temporada no início do ano que vem, a estrela do reality resolveu tornar pública a sua luta contra a balança e contra um transtorno bem grave também. A Jess publicou a comparação de duas fotos ali no intervalo de dois anos para poder mostrar que ela ganhou 45kg. O motivo dessa mudança na sirueta é a batalha contra um transtorno alimentar, que é a famosa compulsão, um tema que inclusive vem ganhando bastante visibilidade nas redes sociais. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba YnewsOficial e considere se tornar um membro aqui do canal. Ora só por que não? Quem acompanha a Jess há mais tempo sabe que em 2018, quando ela fez a cirurgia de transição ou redesignação, eu acho que é assim que é a palavra correta, enfim, ela precisou perder cerca de 13kg e foi um momento muito difícil para ela. Lá na época, a Jess chegou a falar sobre os problemas que ela tinha e que faziam com que a relação dela com a comida não fosse nem um pouco saudável. Em uma entrevista à revista People, ela chegou a explicar aí que sempre foi uma pessoa que comia com as emoções, digamos assim, que descontava todos os sentimentos e exageros alimentares. E aí ela diz o seguinte, abre aspas, Eu tive que passar a olhar a comida de uma forma diferente do que eu fazia. É que eu uso a comida como conforto para os meus problemas emocionais. Eu era uma comedora compulsiva. Era muito complicado, eu ia ao McDonald's, pedia 20 nuggets, 3 cookies de chocolate e uma batata grande, fecha aspas, misericórdia. Enfim, eu entendo muito bem isso que ela passa. Pelo visto, ela acabou voltando a esses hábitos antigos, os transtornos alimentares não tem cura, né? Para quem aí se pergunta, mas eles podem sim ser tratados por meio de acompanhamento de profissionais, né? Como psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, entre outras coisas. Em um desabafo no Instagram, a Jess revelou que, de 2019 até agora, ela ganhou cerca de 45kg. Ela resolveu falar sobre o problema abertamente e explicou que estava postando as fotos, porque era a hora de assumir a responsabilidade, né? De tudo aquilo que estava acontecendo, abre aspas. Como muitos de vocês notaram, nos últimos dois anos eu ganhei uma boa quantidade de peso. Eu sofro de compulsão alimentar, um transtorno que não só me deixa viciado em comida, como também fez com que eu coma em enormes quantidades. Minha compulsão, aliada ao aumento do meu apetite por causa de medicamentos, fizeram com que eu ganhasse cerca de 45kg em dois anos. Estou postando essas fotos para explicar o ganho de peso e assumir a minha responsabilidade, fecha aspas. Em seguida, a Jess contou que ela sempre disse que ela estava pronta, né? Para poder ser uma folha nova, mas que ela estava sempre caindo ali das árvores. Então, agora ela vai poder passar por uma série de mudanças, né? Obviamente. E para isso ela vai contar também com a ajuda de profissionais e do apoio dos amigos e familiares. E o mais importante é exatamente isso, né? É que ela mesma admita aí que tudo isso é em vão se ela não se comprometer, né? E não levar a sério também o tratamento que compulsão alimentar é uma coisa que vai e volta, né? Então, se você não controlar bem o negócio, quando volta, você perde todo o trabalho que você já fez um dia. Pois é. Para finalizar, ela garantiu que vai compartilhar também com seus seguimores todo o processo. Até para poder incentivar algumas pessoas que também estão passando pelo mesmo caso. Na verdade, ela inclusive já está postando algumas coisas dela, né? Praticando esportes, etc. lá no Instagram. Isso aí já tem cheiro de filmagem também na próxima temporada. Será? A gente sabe que as gravações estão começando bem cedo, né? Por falar em temporada nova, o TLC também esperou a chegada do mês do orgulho, né? LGBTQIA+, que é em junho, para poder anunciar que a sétima temporada de A Vida de Jazz chega no começo do ano que vem. E nas telas norte-americanas, né? Porque por aqui a gente já vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas A Vida de Jazz costuma não atrasar tanto, né? Vamos torcer aí para não demorar muito. Mas e você? Você estava acompanhando a Jazz nas redes sociais também? Você já tinha notado essas mudanças todas acontecendo? É pandemia, né, menino? Isso ajudou ainda a lascar com a vida de todo mundo. Mas enfim, né? Antes de sair, deixa o seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, o queijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.